de DNA realizados com o material encontrado em seringas e agulhas utilizadas em supostos ataques no Parque do Povo em Campina Grande. De acordo com o laudo, o material não corresponde a sangue humano. Segundo o Hospital de Trauma de Campina Grande, 61 pessoas foram atendidas na unidade vítimas das agulhadas durante os festejos juninos da cidade. Apesar de buscar ajuda no hospital, a maioria das vítimas não registrou queixas nas delegacias da cidade de Campina Grande.